E aí, meus irmãos? Essa aqui é a Karol Conká, antes de ser famosa, e hoje eu mostrar pra vocês 10 famosos antes da fama. Pra gente analisar e ver que nós não somos feios. Nós somos pobres. Ai, me saiu em corda! Pois bem, vamos começar pela Karol Conká, que a gente já analisa aqui, e vemos que ela não mudou muito. O que que ela fez? Ela deixou o cabelo crescer. Não tem aqui, eu não tô vendo nenhum nada de nada. Nada de nada é ótimo. Colocou duas argolas e pronto. Rascou de lado. Você pode falar, você pode... A adicção aqui também é muito boa. Você pode falar mal da Karol Conká, você pode falar que ela é tudo, menos que ela é feia. Porque ela não é e nunca foi, gente. Na verdade, não mudou quase nada. A Anitta... Não vou zoar. A Anitta aqui, essa foto ela tirou com aqueles Nokia. O Nokia V3, que deixava a foto verde, gente. A gente ficava parecendo a Cuca, com a cara toda verde. E aqui é a Anitta. Depois ela fez umas prásticas, uns negócios que... Eu guardei a Anitta porque ela fala que fez prástica, ela vai lá e faz quando ela quer. Porque tem muita gente que fala... Ai, que não sei o que, que você tem que se aceitar do jeito que você é. Eu tenho que aceitar do jeito que eu sou, eu quero fazer cirurgia. Bota aqueles dentes lá de plástico, de plástico não. Esqueci o negócio. As próteses que deixam os dentes parecendo uns dentinhos de rato. E depois você vai lá e coloca os dentes de porcelana. Fica um dente branquinho igual os da Xuxa e você segue a vida. Você não pode comer o quebra-queixo, o negócio, porque depois você fica bandelo. E é ruim pra você poder colocar de novo. Ludmilla. Ludmilla, gente. Essa pose a gente fazia no Orkut. Ele vai lá. A língua assim. E a foto... Gente, Ludmilla fez uma mudança radical. Misericlade. Aqui na Ludmilla, o que a gente pode observar? Que a foto também foi tirada no V3. Por quê? Porque tá toda amarelada. O cabelo, que era pra ser um loiro, tá um laranja. E está aparecendo o Viscol. Desculpa, Ludmilla. Essa pose aqui a gente fazia no Orkut em 2004. Provavelmente você nem deve saber o que é Orkut. É porque caso a gente quer ver, a gente tem essas redes sociais. É que eu sou cringer. Vim descobrir o que é cringer um dia desses. Rihanna. Misericlade. Rihanna não mudou muito não, Misericlade. De rosto, a Rihanna não mudou nada não. Gente nova, a Rihanna não envelhece não. Será que ela tá tomando? Será que ela não envelhece? Você não sabe o que é que Rihanna tá tomando. Rihanna, mulher, para de vender calcinha e bora lançar o álbum. Tá todo mundo esperando. Katy Perry. Gente, a Katy Perry nessa foto. O cara da Daphne, a Katy Perry. Eu não sabia que ela tinha um cabelo loiro, não. Se bem que todo dia a Katy Perry aparece com um cabelo de uma cor diferente. Jennifer Lopez parece que ficou, foi mais nova depois. Foi abençoado por Nossa Senhora da Prástica. Que é como eu te falei, não adianta pregar que a gente tem que se aceitar. A gente tem que fazer cirurgia e é isso aí. Faz quem quer. Não faz quem quer, faz quem tem o dinheiro. Eu não tenho... Aí eu tenho que ficar com a cara dessa situação aqui. Mas a gente vai seguindo a vida desse mesmo jeito. A Avril Lavigne, antigamente, ela parecia mais velha do que ela é agora. Porque se a gente for olhar essa foto aqui, que ela era adolescente, ela parece o quê? Uma professora de português. Não, português não. Uma professora de biologia. E agora tá uma... Gente, ela tá fazendo um efeito reverso. Precisamos saber o que que a Avril Lavigne tá tomando também, gente. Água de chuca. Espero que não seja cachaça. A Shakira, ela tá a cara da Patrícia Abravanel. Meu Deus, desculpa, Shakira, mas você tá parecendo a Patrícia Abravanel. Não sabia, eu sempre vi a Shakira do... 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 Tchanga-tchanga. Tchanga-tchanga, né? A Waka-waka. Sempre vi ela loira, eu não sabia que ela tinha um cabelo preto, não. Achava que ela era loira. Mas não, gente. A Waka-waka era morena. Esse aqui é o menino. Como é o nome dele? O... O Coisinho... Gente, eu não... As fãs dele vão me matar que eu esqueci o nome do menino. Como que é o nome desse cabra, velho? Como é? Zac Efron. Zac Efron que fez o High School Musical. Eu acho. Eu acho. Eu não pesquisei nada da vida dele, não. Aqui a gente já vai interessado na fofoca do antes e depois. De dente separado igual o meu. Que essa bênção cai em... Vai falar dos outros beijos. Essa bênção cai em cima de mim. Esse upgrade. Né, gente? Mas fiquei sabendo que ele fez uma harmonização. E aqui temos o resultado da harmonização. Não sei o que eu vou falar. Porque eu não gosto de ficar zoando os outros. Eu tô fazendo desde o início do vídeo. Mas, gente. Aqui ele tá a cara do Eduardo Costa. Misericuldade. Por que que tu foi fazer isso, menino? O fio do Eduardo Costa. Pobreio. Mirou na harmonização. Acertou bem no Eduardo Costa. Também fez uma harmonização, gente. Todo famoso faz uma harmonização. É o kit do famoso. Você tem que ter o quê? Dente de porcelana. Harmonização. Lipo LED. O diabo da Lipo LED. Que tu paga 60 mil reais. Que é o dinheiro que tu poderia comprar o quê? Um carro. Uma mansão. Uma mansão com 60 mil reais. Mas se for no Minecraft. Mas esse foi o resultado do Eduardo Costa. Que ficou a cara do Superman. Mas não do Superman dos filmes. O Superman... Não. Superman não. Ele ficou a cara do... Como é o nome daquele... Do bicho do Bob Esponja? O Lamolusco. Quando faz a cirurgia plástica. Igual assim. Um pot de régua. Meu Deus. Eu tô muito venenoso hoje. E aqui temos também Cristiano Ronaldo. Que isso aqui nada mais é do que a prova de que a gente não é feio. Eu já falei. A gente não é feio. A gente é pobre. Olha isso aqui, gente. Tem condição um negócio desse? Não tem, cara. Mas também, gente. Ganhando uns milhões de milhões e milhares de euros que ele ganha. Até eu fico bonito. Quer dizer, lindo, maravilhoso eu já sou. O que me falta mesmo é uma harmonização. Uma plástica. Negócio nos dentes. Que eu também quero. Gente, por isso que Deus não dá asa cobra. Porque se ele me desse dinheiro, eu ia ficar parecendo um boneco de tanta coisa que eu ia fazer. Se tu gostou do vídeo, já deixa teu like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Já vai me seguindo lá nas redes sociais também. Porque sempre eu tô interagindo com vocês. E vocês veem um pouco mais do meu dia a dia. Tô de olho em vocês. E eu espero que o processo não venha por eu ter zoado ele. Na verdade, eu nem zoei, gente. Eu só fiz umas pequenas observações. Que é aquela famosa fofoca que a gente gosta de falar da vida dos outros. E é isso.